MÚSICA 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 Se eu vou lá vai, eu fico só no outro lado Quando está passando você, o céu não aparelho Do bom da minha, as perigos do chinel Oi, a maná de um ano até o mais do que a sua banda Não pega o mundo, a mão me deixa o coração de voar Não vê a boca e leva, me susto, foi o pé A casa é só deixar que não dá na pena Com o segredo frio Não dá na pena, não dá na pena Andar na perna do desespero Andar na perna melhor Vai dar na perna Deixa passar Andar na perna Que o desespero Andar na perna melhor Vai dançar a perna Deixa passar No chão Vai Com você Super